O Wesley Safadão e Tian Dantas, foto, reprodução, Instagram A história que seguiu o processo aconteceu quando Tian Dantas denunciou Jamil Lima por calúnia, difamação e ameaça. Por ter se irritado contra a mulher do cantor Wesley Safadão ao ser intimada para depor em um processo contra fake news. A conversa, vazada do WhatsApp de Jamil a um amigo dizia, tá sabendo que Tian deu uma queixa crime sobre mim dizendo que Eu sou dona de um fake que fala mal dela, se isso for verdade, eu vou acabar com a boca dessa vagda. Porque ela faz as coisas, rouba os homens casados dos outros. Nessa quarta-feira, 27, foi realizada a audiência de conciliação no 20º Juizado Especial Criminal de Fortaleza, ex-dançarina da banda Aviões do Forró, Jamil Lima, concordou com Tian Dantas de se desculpar com ela e se retratar publicamente com a mulher do cantor Wesley Safadão. Hoje tivemos a oportunidade de conversar cara a cara, eu e Tian Fomos para uma sala reservada onde eu coloquei meus pontos e ela os dela Eu me desculpei pelas palavras que eu tinha dito, porque em momentos de raiva a gente acaba falando coisas que não quer falar Eu acho que todo mundo já teve esses impulsos e eu acabei tendo E não esperava que aquela conversa sairia dali, do WhatsApp Em uma conversa franca nós duas acertamos nossas diferenças e colocamos um fim nesse processo que foi suspenso Não houve condenação, houve pedido de desculpas, disse a dançarina Tian Dantas Foto, reprodução Padre Fábio de Melo fala sobre Xuxa Meneghel e seguidores vão as lágrimas Marília Mendonça mostra resultado de cirurgia plástica em selfie e choca seguidores com resultados Jamil, que Já fez sua parte do acordo e se retratou publicamente em suas redes sociais com a empresária Fez questão de explicar que o processo não tem relação com os fakes Esse processo se deu devido a um desabafo que eu tive com um grande amigo meu na época, que frequentava a minha casa E nessa conversa com o então amigo eu acabei falando algumas palavras que realmente não deveria Ele mostrou essa conversa para a Tian e através dessa conversa ela resolveu mover esse processo Então nada tem a ver com fakes Hoje tivemos a segunda audiência, porque na primeira que tivemos eu não tinha aceitado o acordo e o processo correu, revelou Ana Rickman fala sobre problema de saúde que voltou a aparecer na fase adulta Perdi capa de revista, mais sobre THY ANE Dantas Esposa de Wesley Safadão, Tian Dantas decidiu que era hora de mudar sua rotina e entrar em forma após gravidez Após receber críticas sobre Luke e negar rumores de uma nova gravidez, a modelo Falou sobre sua saúde física e mental em seu Instagram, nesta segunda-feira, 25 A empresária fala que o processo não está sendo nem um pouco fácil Estou no foco e dessa vez é para valer, desde quinta-feira caíram várias fichas no sentido de ter foco e objetivo durante 90 dias E é legal quando você conversa com amigas que têm o mesmo objetivo que você porque quando você quer Ceder para um doce, que é o meu maior vício, elas dizem, opa, você já sabe o gosto Depois de 90 dias você vai no doce, conta A mãe de Iziz e do recém-nascido Dom, acostumada em expor o dia-a-dia da família em suas redes sociais Revelou também está fazendo dieta depois do nascimento do filho mais novo, que completou 6 meses Desde que eu tive o dom eu estava bem tranquila em relação à alimentação, exercícios eu fazia quando dava, mas agora resolvi focar Desde quinta-feira eu vou fazer esses 90 dias bem regrados Depois, quando estiver no meu peso ideal, volto a comer o que gosto Por enquanto, eu tenho que perder e focar para conseguir chegar no meu objetivo, explicou a modelo Tien, ainda em conversa com os fãs por meio de suas redes sociais, complementa, com isso Quero estimular você que quer fazer dieta e às vezes não sabe como começar Foi durante conversa com uma amiga, ela me falando da importância desses 90 dias De resistir, de ver outras pessoas comendo aquilo que você gosta e resistir Sei que não é fácil, gente, mas o melhor é você ficar bem com você mesma, conseguir atingir seus objetivos, mas não é fácil E esse fim de semana tinha tudo o que eu mais amava, cocada, canjica, um queijo Que sou apaixonada, mas me senti forte em saber que resisti a tudo isso Como minha amiga me disse, eu já sei o gosto, daqui a 90 dias eu como, finalizou A loira também falou sobre sua rotina de exercícios Em entrevista recente à Puri People, Tien fala sobre rotina de malhação e sobre sua sintonia com o marido, Wesley Sempre que ele está em casa, a gente encontra um horário para o treino Ele está muito focado e isso me inspira, os resultados que ele conseguiu foram Incríveis, com muita determinação para resistir ao macarrão e refrigerante que ele ama Mas, claro que, às vezes, a gente também mete o pé na jaca juntos e come tudo que tem vontade, revela Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui E aí 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 E aí